Então, salve, salve, galera do canal de Churubub, começando mais um vídeo. Como eu falei no vídeo anterior, eu ia vir hoje buscar as rodas do Mustang. E, mano, ó o kitzão aqui, de aro 24. Eu nem sei pra que carro vai, mas linda, viu? Pneus 27525, a mesma medida que a gente botou na Frontier. Pelo visto, esse pneu vai ganhar o mercado, viu? Vai fazer sucesso, o pneu é bonito. Tem um mini coupe aqui, mano. Olha as rodas dele. Não sei se tá colocando agora, se tá colocando o que é, mas, mano... Bagulho louco, viu? Muito, muito, muito top o carro. Não vi as rodas do Mustang ainda, cheguei agora. Os vinhos estão na correria. Nem parei que olhar. A F do Léo tá aqui. Botaram as rodas 24 nela, ela tinha as 28, né? Tá com as 24, provavelmente ele tá inventando moda. Já já ele deve vir com algo diferente aí, que vocês estão ligados que ele não para. Essa verona dele tá ali também. E eu tô roletando aqui, acho que as rodas do Mustang deve estar ali em cima. Mas tô curioso pra ver as... Aí. BM tá aqui também. Linda, 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 linda. O detalhe, né? A Han tá fazendo oficina, tá fazendo revisão. Eu vou tentar botar as rodas ali dentro do ônibus. Vai ter que caber. Daquele jeito. Alô, estilo dub. Alá, velhinho. A vida, pessoal. E é isso aí. Falei que as rodas iam estar aqui em cima. Já tô aqui olhando pra elas. Vou mostrar o arsenal pra vocês primeiro e depois eu mostro. Mano, olha a quantidade de roda gringa, roda louca. Mano, essa roda. Muita roda gringa, muita roda louca. Muita roda diferente. Muita mesmo, de todo jeito que você imagina. Olha o time aí. Eu fiquei em dúvida, tá, galera? Entre essas rodas aqui e a que eu escolhi. Por que que eu não escolhi essa roda? Por justamente por causa da borda. Eu tenho a impressão que a roda aparenta ser um pouco menor. Acaba que as 28 da RAM é assim. As 28 da RAM tem exatamente essa borda cromada. E o centro não é como muito louca. E aí no Mustang eu já preferi jogar uma roda mais pra fora mesmo. Pra ficar diferente também. Senão o Mustang e a RAM ia ficar com a roda do mesmo segmento. Mesmo tudo. Mas tem muita roda louca aqui, ó. Essa roda também é muito doida. Ela tem o centro que fica parado também. Mesmo formato da Frontier. Tem outra roda igual a da Frontier que chegou. As 26 igual eu botei na Amarok. Na verdade essas 26 aqui eu acho que estão vendidas. Mas o Léo arruma mais também. Aí. Nesse mesmo formato de 26 tem 24. Esse aqui acho que é 22 também. Mano, muita roda louca. O Léo tá trazendo tudo, importando tudo. E as rodas da Escolhidas. É uma roda muito louca também. Que a gente nunca viu montado em nenhum carro. Então foi a ideia de lançar ela se tá aí. A Zac Flow Forno. Aro 22. A gente botou o pneu 24530 atrás. Que é tala 10. Eu tinha pedido pra botar o 235. Que é o mesmo que eu usava na Post. Mas, mano, o Léo mandou o vídeo. A borda ficou muito grande. O pneu não tava sentando direito. A gente ficou com medo de dar problema. A dianteira, que é tala 9. Botou o 22530. Que é a mesma coisa que eu já usava na Post também. E a traseira a gente acabou botando uma medida um pouco maior. 2, 4, 5, 30, 22. Pra evitar problemas. Mas é isso. Agora é começar a montar a suspensão. Botar as rodeiras nele. Aí, falando em água 22, essa aí também. Louca, viu? Vamos carregar as jóias. E fazer elas caberem dentro do Onix agora. Que é a missão. Aí. As puras. Aí, as rodas das caminhonetes. Próximo arranque eu vou fazer. Eu vou botar uma roda dessa aqui, ó. Tem umas muito doidas, mano. Aí, ó. Ó. Ó essa aqui. O centro da bicha afundadão. Montar uma rã com as rodonas largas. Os pneuzão. E a suspensão levantada. Vai decolar. Aí, ó. Falei que cabe. Olha só. É até o talo. Nunca dá errado. O Onixinho aqui vive. Minha mãe que lute. Então é isso, galerinha. Mais um dia. A carga aqui tá como pesada. Chegando na Streetcar. Pra já deixar essas rodas. Não vou encontrar com o Truvis. Pegar os módulos da Frontier. Vou ir na concessionária buscar a RAM. E vou na Deboche deixar os módulos. É a programação do dia. Vambora. Agita, agita. Isso aí é louco, mano. E já é quinta-feira. Acho que eu vou pra São Paulo amanhã. Tem evento em Batatais. Não sei se eu vou amanhã ou se eu vou sábado de manhã. Mas de todo dia aí tá corrido, viu? Que loucura. Então, galera. É isso aí. Acabou que eu fui lá no Massim. Nem gravei nada. Mas já deixei as rodas lá. E a gente já tá aqui na Deboche. Aí. Exclusive. 820.4. É a de Twitter. São duas. Então uma tá aqui. A outra tá aqui embaixo. Aqui pro grave. Vão ser 3.8 mil. Uma eu já tinha deixado aqui. Pros meninos tirarem a medida. E aí. Aí. Serão 4.8.500 pro grave. Modelo novo aí da Exclusive também. E a 3.000. Que serão 4 também pra voz. Agora já tá tudo aqui. Só espera nas fontes da Taramp. Serão 3 fontes. O Diego já mandou. Logo logo tá aqui também. Mano. Esse carro não tem pneu pra nada. Galera. Seguinte. Fiz um monte de coisa que eu tinha pra fazer. Ontem eu tinha que arrumar o Golf. E o Marcinho levar o Mustang vai ser de carro. Mas do nada. Começou a chover muito. E como esse carro não tem pneu. Falei. É muito perigoso. Não vamos carregar esse carro na chuva. Agora. O asfalto tá seco. E eu tô indo levar o carro. Pra ele tirar as medidas. As rodas já tão lá. O Golf tá com o compressor estragado. Tem que arrumar o autocompressor. Tentar tirar o para-choque dele. Vai ser uma missão. Já já a gente vê isso. Vai agilizar. Levar o Mustang. Buscar a Rana revisão. E é isso aí. Sextou. Amanhã. Tenho que estar em Batataes. Então é isso. Tamo junto. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero que tenham gostado das rodeiras do Mustang. Deixa aí seu comentário. E é isso. Tamo junto. Clica no gostei. Se inscreve no canal. Produtos do estilo Dub. Link tá na descrição. Usa nossa marca. Fortalece. Ó. Esse cavalo é perigoso, viu? Vamos que vamos. Vem com a estilo Dub. Só na veira top. Cara, como é que bate na câmera? Fazendo a curva. É, tchau.